Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Celso Cavallini do canal Cavallini no YouTube e eu tô aqui para fazer um sorteio muito legal. Eu e a Spot a gente vai sortear um Spot Geração 3 com mais um ano de mensalidade, tá? Então você tem que seguir o meu canal, o canal é Cavallini, tem que seguir o canal da Spot e comentar aqui embaixo nesse vídeo o que você faria se tivesse um Spot Geração 3 que eu ensinei isso daqui, como seriam as suas viagens, as suas expedições aí, tá bom? Então é só seguir os dois canais e comentar aqui embaixo o que você faria com o Spot, que quem sabe no sorteio você leva para casa um Spot Geração 3 com um ano de mensalidade. Obrigado por estarem aqui e boa sorte. Fui!